O salário de uma mãe, bondade. De todas as virtudes, possivelmente, a bondade seja a mais fácil e a mais agradável de ensinar. Todos nós queremos que nossos filhos sejam amados em um dos melhores meios de concretizar esse sonho e ensinar-lhes a bela arte de pensar, dizer e fazer boas coisas. A bondade é uma qualidade que tanto agrada a Deus como aos homens. Talvez o segredo da bondade resida, está na palavra consideração. Uma criança e um adulto também precisam aprender a pensar nos outros e fazer algo por eles em vez de pensar sempre em si própria. A regra áurea se aplica maravilhosamente aqui. Como quereis que os homens vos façam? Assim fazeio vós também a eles. Lucas 6, 31. Essa linha de pensamento deveria ser incutida em nossos filhos? Justamente, juntamente com a alimentação e vitaminas que lhes damos? Mas os preceitos não são assim tão eficazes quanto o exemplo. Uma criança pode e deve participar da vida de bondade de seus pais. Um dos encantadores meios de fazer no Natal a época radiante deveria ser usá-lo como ocasião especial para atos de bondade. Uma de nossas mais agradáveis lembranças de Natal é a visita que fizemos a dez famílias necessitadas. As crianças nos ajudaram a arranjar enormes sacos de alimentos e doces e, em cima de tudo, um livro cristão. Era véspera de Natal e seria difícil para muitas pessoas entenderem a pobreza de alguns dos lares que visitamos. Lembro-me de quando chegamos a uma casa cujo chefe estava na prisão e a mãe esperava o quarto filho. Não havia um bocado de comida. E a demonstração de alegria com a nossa chegada foi comovente. E a demonstração de alegria com a nossa chegada foi comovente. Num outro lugar, ajudamos uma menina a levar o pai embriagado para casa. No seu todo, foi uma experiência muito emocionante para as crianças e para nós também. Quando voltamos para casa, depois de havermos entregado o último saco de alimentos, lembro-me de virar-me para o banco traseiro e dizer Pela manhã vamos dar alguns presentes a cada um de vocês, mas eu quero que saibam que esta tarde foi a melhor parte do Natal de vocês, pois o que Cristo disse é verdadeiro, mas bem-aventurado é dar que receber. Nosso filho, de sete anos, numa voz muito solene, respondeu Aprendi isso essa tarde Os filhos podem ser treinados na consideração pelos aflitos, pelos enfermos e pelos idosos Disse uma mãe ao filho quando ele ia para o internato Filho, mantenha seus olhos abertos para qualquer estudante que esteja com saudades de casa ou qualquer colega aleijado Esteja sempre atento para socorrer alguém que precise de sua ajuda Quase não é necessário muito esforço para conseguir que os filhos levem flores ao enfermo Visitem os idosos e assim por diante Essa atitude amplia maravilhosamente suas simpatias Aquelas palavras encorajadoras de nosso Senhor Quanto a recompensa por um simples copo d'água fria dado em seu nome Aplica-se a crianças e adultos E a criança pode e deve estar armazenando ouro, prata e pedras preciosas 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 Para sua mansão celestial